Vamos lá, escalações pintando pra você, fã de esportes dos canais ESPN e Star Plus. Fluminense com Fábio, goleiro número 1, Samuel Xavier estreando em 2024, camisa 2, Thiago Santos 29, Felipe Melo camisa 30, Diogo Barbosa 6, são os homens de defesa, meio de campo com Martinelli 8, André 7, mais John Arias camisa 21, além deles Paulo Henrique Ganso 10, Keno é o número 11, o artilheiro Kano, veste a camisa de número 14, do lado esquerdo do seu vídeo, quem fica à disposição no banco de reservas do Fernando Diniz. Arbitragem, assunto tão comentado, depois do jogo da semana passada, a saída é da LDU, está valendo! Maracanã, decisão, Recopa Sudamericana 2024, reunindo o Fluminense, com a metação Ariel Quinhones, por trás de muita fumaça, o narrador que se vire, o que vale é a festa, aí o Hurtado pra meter cruzamento ali pra dentro da área, já chega. Três anos e muito talento o André, ali a travada do Thiago Santos, toque do Ganso, deu sequência ao André, a movimentação é com o Keno, marcação do lateral direito, ele ergue a cabeça, tentativa de lançamento, interceptado pelo Zambrano, lá vem o contra-ataque perigoso, coloca a bola na frente, Hurtado, tentou de longe, do meio da rua! Descola, bom passe, bom passe, João Arias, abertura feita por ali, Samuel Xavier, cortou, ergueu a cabeça, tenta caprichar no cruzamento, desvio foi feito pelo Arias, indecisão ali lá. Exatamente, primeira bola não saiu, tem que sair toda a sua circunferência, aí o Keno chuta no braço do adversário que está ao lado do corpo, o jogo que serve. Tão importante, tão importante na engrenagem da conquista da Libertadores, está de volta o Samuel Xavier, giro de corpo do Arias, cruzamento rasteiro, passando na partida para frente de Quinteiro. Hurtado corre para tentar evitar a saída, para disputar a parada com o Felipe Melo, que fica pedindo o braço do atacante da LDU. Carrinho do Felipe depois, empurrando a bola pela linha de fundo, o lance foi muito próximo do Bandeira. E aí o árbitro, né, de 2005. Ganso, pé direito, é boa a passagem do Samuel Xavier, do chamo Mina. Ele vibra. Mais um empate. Ganso no levantamento, entrada da pequena área. Meteu a cabeça na bola, o AD. Ela volta com o Ganso, que não deixa sair, cruzamento perigoso de curva, bola perigosa ali dentro, a chance! O Martinelli estava frente a frente com o Domingues. No final das contas, o árbitro entende que houve ali uma irregularidade, o Martinelli reclama de ficar no banco de reservas. O novo técnico Alcácer. Vem cruzamento para dentro da área da LDU. Conseguiu dominar o rebote. O Keanu trouxe para o pé direito, bateu cruzado! Já tinha um impedimento, porque o Arias estava ali no meio do caminho. Acabou trabalhando como um zagueiro para ele. Chegada do Stupinhan, a arbitragem deu legal, derrubado pelo Diogo Barbosa. É uma falta perigosa, o André fica inconformado. Ele achou que na chegada do jogador da LDU. De datos à cobrança. Três na formação da barreira, bateu direto o Quinhones. Teve uma segunda chance e... É escanteio para a LDU. Ele contra a Stupinhan. Os dois vão se aproximando do cantinho do campo. Pode ser ajudado pelo Keanu. O André, o Bandeirinho não viu falta coisa nenhuma, né Stupinhan? Levanta daí que você não é de açúcar. Vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir os melhores momentos completos. Lembrando que só estará disponível depois que o jogo acabar.